Olha que lindeza, que fofura esse garotinho. Ele quebrou o protocolo no Vaticano e subiu no palco onde estava o Papa Francisco. Ele permaneceu atento e olhando para o Papa o tempo todo. O Papa estava falando neste momento sobre a importância do diálogo entre os mais velhos e os jovens, quando foi interrompido pela presença do menino. Ele depois no final disse que este garoto era tranquilo e corajoso e deu a ele de presente o Santo Rosário. O que é o objeto de devoção que cada um traz com o seu. Nelha audição falamos do diálogo entre velhos e jovens. É isso que foi corajoso. E resta tranquilo. É isso que foi corajoso. É isso que foi corajoso. Amém.